Leiton Mangueira abre as portas do treino de Muay Thai que comanda e mostra tudo o que acontece no treinamento que ministra para uma turma exclusivamente feminina. Vale a pena conferir. Conheci o Muay Thai aqui na academia mesmo, já sabia de longe, mas tive o primeiro contato aqui, primeiro comecei fazendo boxe, aí depois que fiz a primeira aula de Muay Thai eu não voltei mais para o boxe, mas eu fiquei no Muay Thai, gostei muito, adoro, é uma atividade física que queima bastante, você aprende a se defender. Estou aqui desde dezembro, vim aqui através do meu amigo Léo Lustosa, que já é professor aqui de educação física da academia aqui, na aula de musculação, me incentivou a colocar esse projeto aqui na academia, a dona da academia aprovou e graças a Deus eu estou aqui até hoje, né, passaram 17 meses, acho que teve uma adesão legal na academia, estamos aqui segunda, quarta e sexta no Muay Thai. Temos também o Muay Thai infantil, boxe infantil, que é dezoito horas, e o segundo a quarta e sexta, e agora mais uma inovação na academia, depois do boxe do Muay Thai, vamos fazer o submission aqui, e a parte do wrestling, e o Leonardo Lustosa também, que é terça e quinta, às 20 horas também, dando aula aqui, dando essa moral para a galera. Eu acho ótimo, eu comecei, essa é a minha terceira aula, mas eu achei legal, interessante, porque é bem dinâmica, eu não sou de, assim, por exemplo, esteira, espina, essas coisas, você faz sempre a mesma coisa, eu gosto de uma coisa mais dinâmica, e a luta me trouxe isso. Eu treino desde os 10 anos de idade, com o Mangueira, estou 4 anos treinando com ele, agora que eu estou meio parada, porque eu sofri um acidente de moto, andei aprontando, aí eu parei, mas agora eu estou voltando, e eu adoro o Mangueira, é o meu segundo pai, eu amo de verdade ele, sabe que eu amo pra caramba ele, sou da família, vem dizer, né. A aula do Cleiton é muito boa, e a gente poder mulher, lutar junto com os homens, poder estar interagindo, e trabalhando com o corpo, trabalhando a mente, isso é muito mais legal pra gente. Eu conheci o Muay Thai, passando pela academia, me apaixonei, e agora eu gosto mesmo de trabalhar o corpo, de poder lutar, e poder estar junto com a galera, com todo mundo lutando junto, eu acho que eu gosto muito. Eu acho bem legal, ele pega pesado, mas tem dia que dá pra aguentar até o final, e a gente vai tentando, ao longo do tempo, a gente vai melhorando, do início até agora eu já perdi uns 4, 5 quilos. Depois do trabalho, do expediente pesado, a melhor coisa que tem é vir aqui, socar o colher, socar o saco, e voltar pra casa relaxado. É uma aula que a gente interage bastante, ele está sempre fazendo treinos diferenciados, e nunca é a mesma coisa, sempre está inovando, e é muito bom, ele consegue entender a diferença, as limitações de cada um, e isso é muito importante. Tem gente que não gosta de chutar, tem gente que não gosta de tocar muito forte, tem gente que não gosta de lutar com o parceiro, ele consegue adaptar todo mundo, dar um jeitinho, fazer aula boa pra todos. Gente boa pra caramba, super extrovertido, cara, é um cara que sabe realmente lidar com a diferença das pessoas daqui, que eu já estou aqui há um tempão, a gente já vai evoluindo, e tem gente que entra depois, e ele dá atenção devida pra cada um. A Mangueira é show de bola, não tem muito o que falar dele não. Eu sou muito pacata, tranquila, não vou bater em ninguém. Mangueira, eu gosto muito de você, pretendo nunca mais sair do Muay Thai, estou muito feliz, muito satisfeita com a aula, você é um excelente professor, te adoro. Fica na Estrada do Cafundá, número 1024, da Academia Aqua Center, quem quiser me procurar, telefone é 2423-1161.